As atrações desse sábado pra você aqui do Sport TV, você que já acompanhou hoje à tarde o Rio Skate Jam com as grandes feras do skate mundial, amanhã às nove e meia da manhã tem a final ao vivo pra você E agora estamos acompanhando justamente o Antônio Sembre, que tá de kimono azul, enfrentando o Rodrigo Medeiros Um excelente combate, o Rodrigo Medeiros é uma guarda muito boa É o Nino como é conhecido, é um atleta de muita movimentação, um dos melhores atletas de jiu-jitsu atualmente Também muito técnico, quer dizer, um combate de atletas muito técnico É, o Nino tem um currículo invejável, né, 25 anos, vice-campeão mundial em 97, campeão mundial em 98 Campeão brasileiro em 96, campeão brasileiro absoluto também em 96, campeão pan-americano 98-99 E o campeão pan-americano absoluto de 99, os principais títulos do Antônio Sembre e o Nino, que tá de kimono azul Tá enfrentando o Rodrigo Medeiros e kimono branco da Academia Allianz, Antônio Sembre e o Nino é da Academia Grace Barra Ainda se estudando muito aí, na pegada, ninguém quer cometer um erro, lógico Não estão aí procurando se estudar o máximo possível, se posicionar da melhor maneira para não cometerem uma falha Procurando se movimentar o Rodrigo Medeiros, né E valeu como queda aí do Rodrigo Medeiros, de comprido Conseguiu a Baiana, o Nino puxando para a guarda Olha aí o Nino, ia para o braço, agora já está indo para as costas Incrível o Nino, a mochila Que movimentação, hein Impressionante, ele praticamente escalou o Rodrigo Medeiros agora, né Está indo para as costas, o Rodrigo está tentando ali defender, ele segurando no joelho esquerdo do Nino Mas ele está quase conseguindo outro gancho Conseguiu sair daquela posição incômoda o Rodrigo Medeiros O Nino é um atleta excepcional, ele faz coisas que nós não estamos acostumados a ver, ele sempre aparece alguma coisa nova Conseguiu a vantagem, não chegou a ser a queda completa, mas foi um bom ataque O Nino aí, agora fazendo a guarda também Tinha uma guarda excelente e perigosíssima Uma guarda muito... Conseguiu a vantagem, e comprido, ele chegou aqui a salão da guarda completa, mas obrigou o Nino a se defender, ele está aí, posicionado nas suas costas. É, está levando vantagem até agora o Rodrigo Medeiros, né? Muito mais de uma vantagem agora, e comprido, o Rodrigo Medeiros, um combate que era isso que era de se esperar realmente, muita movimentação em ambas as partes, os dois atores são muito técnicos, como eu já havia dito. O Rodrigo Medeiros, o concreto, está ali com a posição encaixada, situação muito difícil aí do Nino. É, ele não teve força o suficiente para conseguir a finalização, mas ele está tentando, né? Finalizou o Rodrigo Medeiros, uma grande vitória, o Rodrigo Medeiros finalizou, não conseguiu segurar ali o Nino Antônio Chambri. É, ele conseguiu anular totalmente o jogo do Nino, o Rodrigo Medeiros, ele impôs totalmente o jogo desde o começo, sofreu ali grande pressão do Nino, naquela hora que ele estava ficando forte, mas chegou uma hora que realmente o Nino não conseguia, ele mostrou a finalização na hora que ele bateu. É, o momento é que desistiu o Antônio Chambri, né? Olha só como estava bem encaixado, você viu por um outro ângulo aí a finalização do Rodrigo Medeiros, e ele vai enfrentar o José Mário Esfinha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.